O encontro com o governador do estado foi no Palácio das Esmeraldas, sede do governo em Goiânia. Uma reunião com os vereadores, juntamente com o ex-prefeito de Jatai, Fernando Henrique Pérez, também marcou esse encontro. Dentre os temas discutidos, foram explorados, além de alguns assuntos administrativos, com reivindicações para a nossa cidade, foi tratado também o atual cenário do PSDB em Jatai, visando as articulações para as eleições desse ano. Além, lógico, de sempre termos assuntos administrativos para tratar com o governador, onde a gente traz as reivindicações de Jatai, da população de Jatai, a gente fala sobre a questão das obras, a gente fala dos benefícios. Foi um momento muito importante em que tivemos todos muita vontade para poder também conversar um pouquinho sobre política e tivemos a grata satisfação de estarmos aproveitando essa oportunidade para anunciar ao governador e anunciar a todo o povo de Jatai a filiação do vereador João Rosa Leal, vereador já de longa data, que sempre buscou ter mais proximidade com a população mais carente, principalmente, fazendo os seus trabalhos, principalmente voltados para as questões que envolvem saúde, que hoje é um bem muito grande de toda a população. Então, é muito importante esse momento e nós estamos muito felizes de receber o vereador João Rosa, assim como muito felizes também de mais uma vez podermos ter esse contato com o governador para estarmos passando as questões relativas a Jatai. Ministro, é possível fazer um balanço desse encontro, vereador? Olha, altamente positivo, com certeza. Sempre o governador muito solisto, nos recebe muito bem. E o fato de agora a bancada do PSDB estar com três vereadores, vereadores atuantes, vereadores ativos e que tem muita responsabilidade com o Jatai. Acho que é um momento ímpar e um momento muito importante para que todos nós possamos estar agora, nesse momento principalmente que antecede um período eleitoral, estarmos buscando um verdadeiro fortalecimento, não só do PSDB, mas de toda a nossa base, de todos aqueles que têm o intuito de formar um grande plano de trabalho, um grande plano de desenvolvimento para Jatai para os próximos anos. Um dos pontos mais importantes desse encontro foi a recepção do governador ao vereador João Rosa Leal, que agora compõe o grupo do PSDB no Estado. A posse foi concretizada com a assinatura de filiação do vereador junto ao governador, que destacou o que a chegada do vereador ao partido representa a partir de agora. O vereador João Rosa é um dos mais tradicionais, batalhadores da política e do social em Jatai. Eu sou amigo do João Rosa há quase 20 anos e eu estou muito feliz com a chegada dele ao PSDB. É um homem que sempre fez o bem, sempre procurou ter uma ação benemerente, uma ação social, uma ação em auxílio aos mais necessitados. Então a chegada dele ao PSDB vai nos fazer muito bem, nós vamos nos fortalecer muito em Jatai, eu estou muito feliz por isso. O vereador João Rosa destacou que essa nova empreitada representa de expectativas para o trabalho já realizado em Jatai a partir de agora. Olha, a expectativa é muito grande, representa muito para a gente, porque todos sabem que meu trabalho é feito nessa área de saúde, olhando pelos pessoal mais carente. Então eu vi que se eu estiver ligado junto ao senhor governador, eu tenho condição de chegar nele, reivindicar, como agora, antes de assinar a ficha, eu trouxe uma foto de um senhor obeso, pedi a intervenção dele. Eu trouxe uma foto de uma senhora que está com a perna mecânica, que a perna dela está comendo em cima, está machucando ela. Então, para poder pedir a ele que possa ajudar a amenizar isso. Então, é um trabalho que eu faço e eu sinto bem. Eu achei que... Eu achei não, eu sei com certeza, que eu vindo para o lado do PSDB, unido com o senhor governador, eu vou ter condição de melhorar mais o meu trabalho. Se eu faço um trabalho sério, sei que vai ser mais melhor ainda para eu fazer meu trabalho. A expectativa então é a melhor possível, né, senhor governador? É a melhor possível. Sei que vou ter apoio, vou ter vezes, né, de chegar e até chegar mesmo no próprio senhor governador, né. Há uma vez ele esteve lá na prefeitura, eu tinha uma senhora que a perna, se não tirasse naquele dia, ela ia morrer, por causa de um problema na perna dela, e aquilo estava na última. Então, graças a Deus, a família me procurou, e o senhor governador estava lá na prefeitura, despachando com o prefeito, e nós íamos lá também. Eu cheguei nele, levei a foto, levei a situação da pessoa, na hora ele acionou o pessoal dele, pegaram essa moça, hoje ela está lá tranquila, trabalhando com seus filhinhos, zelando dele. Então, o meu trabalho é esse, eu quero continuar. E eu senti que eu vindo para o lado PSDB, eu vou ter condição de fazer meu trabalho, fazer algo para alguém menos favorecido, pessoal doente. E a vida é essa, eu assumi uma vida e vou cumprir ela até o final. Falei que eu ia trabalhar e estou trabalhando. Para o atual presidente do PSDB em Jatair, o vereador João Rosa deve somar em um novo contexto de trabalho do partido, e deve ser de fundamental importância na elaboração de um novo plano de trabalho, visando as articulações para as próximas eleições. É importantíssimo, a vinda do João Rosa vem para fortalecer, não só o partido, mas hoje é o parlamento. Haja vista que o João Rosa é um vereador, é um vereador que agrega com o partido e com a base de governo, para que nós possamos ali ter novas conquistas em todos os projetos, em todas as discussões do parlamento. Agora, sem dúvida nenhuma, envolve as questões partidárias também, haja vista que nós estamos aí desenvolvendo um amplo projeto para poder apresentar para a sociedade jataiense neste ano de 2016, no qual disputaremos as eleições municipais. E o senhor João Rosa, sem dúvida nenhuma, vem para contribuir para a criação deste plano. O PSDB, o senhor João Rosa, desculpe, é vereador por dois mandatos, é um vereador que tem um amplo serviço prestado na área da saúde, e com certeza ele contribuirá para a construção desse plano. O senhor João Rosa vem fechar com chave de ouro aquele trabalho que nós começamos, desde o ano passado, quando o vereador Vinícius assumiu a provisória do PSDB, e logo depois, nas convenções, nós assumimos a presidência. Então, esse trabalho vem sendo concluído e fechado neste momento, com chave de ouro, com a filiação do vereador João Rosa. Vem trazer a público todo aquele trabalho com as filiações que nós fizemos. Nós fizemos várias filiações, nós temos hoje um amplo grupo de condições para apresentar para a sociedade, para disputar as eleições para vereadores, e nós estamos super felizes. Nós, como eu disse, fechamos com chave de ouro, com a vinda do vereador João Rosa, que com certeza contribuirá, e nós vamos ter um grupo de candidatos a vereadores competitivo, um grupo preparado, para poder discutir e levar as ações para dentro do parlamento, as ações que é reivindicação da sociedade. Então, nós estamos felizes, nós esperamos que daqui para frente, agora, nós possamos estar unidos, para que nós possamos desenvolver, como eu disse, aquele plano, a construção do plano de desenvolvimento para a cidade de Ataí. Então, fico feliz, agradeço ao vereador João Rosa, agradeço a todos que puderam contribuir com o nosso projeto de PSDB, se filiaram, ajudaram na construção deste partido, e esperamos que agora, daqui para frente, o nosso trabalho vai ser um trabalho árduo, e esperamos que a sociedade, os filiados e todas as pessoas da nossa cidade, possam contribuir para a construção deste projeto. Além de receber o vereador João Rosa no PSDB do Estado, o governador ainda tratou de temas importantes, como a atual crise política enfrentada no país. Ele ainda destacou um cronograma de obras previstas para serem realizadas ainda este ano. Nós estamos vivendo a mais grave, a mais cruel crise da história do Brasil. É uma crise política, uma crise moral, de corrupção, e principalmente crise econômica. Há muitos anos, há pelo menos duas décadas, a gente não convivia com inflação, carestia, desemprego e corrupção. Isso aconteceu no tempo da ditadura. Infelizmente, isso voltou ao Brasil. E o fato é que as pessoas vão a um armazém, uma mercearia, um supermercado, numa semana, quando vão na outra, o dinheiro já não dá mais para comprar as coisas. A inflação voltou. Isso é muito grave. A economia parou, desemprego todo dia. Então, nós estamos muito aflitos. E aqui em Goiás, apesar desse cenário difícil, nós estamos investindo milhões por mês em benefícios sociais para ajudar o povo. Cheque moradia, bolsa universitária, programas de transferência de renda. Enfim, são muitos os programas na área de saúde, em apoio aos municípios, que nós estamos utilizando para poder nos livrar da crise ou driblar a crise e ajudar as pessoas mais carentes. Nós também fizemos muitos cortes no governo. Goiás é hoje o estado que tem o menor número de secretarias do Brasil. Só tem 10 secretarias. Nós cortamos mais de 10 mil cargos para fazer economia e fazer as coisas. Levar moradias para as cidades. Eu, recentemente, fui a Jataí para a inauguração de mil casas. Eu ajudei a viabilizar essas casas. Eu tenho ajudado com cheque moradia, com cheque reforma. Temos feito infraestrutura. Então, assim, nós temos feito o possível para enfrentar essa crise que é terrível e ajudar as pessoas a sobreviverem à crise. Isso. O senhor falou de investimentos. Nós já temos um cronograma de obras a serem realizadas, desenvolvidas durante esse ano, governador? Nós vamos concluir a rodovia da antiga Estrada de Caiapônia, que vai até... passa pela usina. Depois, mais adiante, nós vamos terminar a rodovia que liga o Poço Estrela d'Alba, Chapadão do Céu. Temos convênios com a Prefeitura. Temos ajudado também no hospital. Agora vamos ajudar o novo hospital, que é o Hospital Católico. Enfim, tudo o que eu posso fazer, eu tenho feito por Jataí. Recentemente, eu estive em Jataí, doamos 70 alqueires de terras para a consolidação da Universidade Federal em Jataí. Enfim, o trabalho do governo tem sido incessante no Estado inteiro para vencer as dificuldades da crise e fazer mais para o povo. Obrigado. 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 Obrigado.